Bom pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações, o assunto é Marcos Duval, mas antes nós vamos aqui para os comentários, viu que o pessoal está deixando aqui nos bastidores, né? Deixa eu ver, José Maurício Mendonça comentou por aqui, não xinguem, elogiem, às vezes elogios são piores. Não posso rir não, não posso rir não, porque senão volta o meu pigarro. Valeu, meu amigo. Urgente, Câmara aprova projeto que leva à prisão quem xingar políticos. Vamos para a matéria, gente. Olha só, PF pediu prisão do senador Marcos Duval, mas STF não autorizou. Olha só aí, hein? Vamos entender o que acontece. Vocês sabem, o pessoal já está acompanhando, muita gente talvez já saiba, alguns talvez não saibam. Hoje, Alexandre de Moraes autorizou uma ação da PF, uma operação da PF de busca e apreensão, tanto no gabinete quanto nos endereços do senador Marcos Duval. Inclusive celular dele, contas, redes sociais, tudo foi levado. Agora, eu fico observando, eu repito isso aqui de novo, porque mais cedo a gente falou sobre isso. José Serra, a PF foi uma vez lá no Senado para fazer buscas lá contra o José Serra e o Supremo não permitiu. Hélder Barbalho e outros governadores também tiveram a mesma, a mesma benesse do Supremo não permitindo. E aqui é estranho que você vê, né? Dois pesos, treze medidas. A lei não vale para todos no Brasil. Pelo menos é essa a impressão que a gente tem. É essa a impressão que a gente tem. Porque a questão de Marcos Duval aqui não envolve dinheiro roubado, não envolve desvio de dinheiro, não envolve lavagem de dinheiro, não, nada disso. Apesar que se tem que ser investigado, tem que ser investigado. Eu só acho que as coisas deveriam ter a mesma, né? Seguir a mesma linha. Casos graves tiveram a proteção do Supremo. O caso do Duval, apesar de precisar de ser investigado, mas não teve a mesma benesse, não tem o mesmo peso criminal que tiveram aí Serra e outros que foram abarcados aí por decisões do STF. Que impediram a atuação da PF em operações semelhantes. Mas tudo bem, vamos para a matéria. E outra coisa que chama a atenção, foi 24 horas antes, Marcos Duval soltou algumas coisas aí, acusando muita gente do governo no envolvimento ali do 8 de janeiro. Segundo consta, ele liberou muita coisa. O que pode ter, segundo algumas pessoas dizem aí, desencadeado essa ação de Moraes, da PF e de Moraes aí, para tentar ver se consegue, nessa busca e apreensão, obter ali documentos que sejam prejudiciais ao governo e assim abafar esse caso e impedir que eles sejam usados. Isso é comentários que a gente tem ouvido por aí, não se sabe ao certo se eles procedem, né? Mas vamos aí para a matéria para a gente entender isso aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar a chave Pix. E eu convido você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, colabore com a gente. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos e aquele grande diferencial. Aqui o seu comentário é lido, a gente bate um papo, a gente conversa com todo mundo que vem aqui e deixa o seu comentário na live. No final da descrição tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram, lá as matérias em primeira mão. O Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, negou o pedido feito pela Polícia Federal para prender o senador Marcos Duval. Bom, como já diz o velho conhecido ditado, dos males, o menor. Podemos, do Espírito Santo, na operação de busca e apreensão feita nesta quinta-feira, 15, em endereços ligados ao parlamentar. A ação foi realizada dentro das investigações dos atos de 8 de janeiro. No trabalho realizado pelos policiais federais foram encontrados documentos, computadores, celulares e equipamentos relacionados ao senador. A PF apresentou vários indícios de que Marcos Duval estava trabalhando para sabotar as investigações, como vazamento de documentos, ataques ao Poder Judiciário e ministro Alexandre de Moraes, além de propagar informações falsas nas redes sociais. Virou assim uma... agora tudo é assim, é informações falsas. Não se investiga, mas é informação falsa. Sigilosamente ninguém sabe o que está acontecendo, tudo que a gente sabe é que o que foi encontrado, o que foi dito foi informação falsa. Mas ninguém libera para a gente saber quais são essas informações falsas, nem se permite que se investigue a fundo os assuntos. Não, isso aqui é informação falsa, então, né... Apesar que com Marcos Duval, desde aquela data em que ele tentou incriminar Bolsonaro, depois o Daniel Silveira, depois jogou para cima do Moraes, ali para mim ele já deu uma escorregada muito grande. De lá para cá, sempre quando a gente fala dele, eu fico com o pé atrás. Eu sempre falo, bom, gente, pode até ser, mas, né, enfim, vai saber. Em entrevista à Veja, no dia 2 de fevereiro, o senador disse que havia sido exturquido pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, para que participasse de uma trama golpista. Segundo ele, um grampo seria colocado em Moraes para motivar um pedido ilegal de prisão ao ministro. Mais tarde, o senador afirmou que o plano golpista foi projetado pelo ex-deputado Daniel Silveira, já mudou a versão, e que o ex-presidente Jair Bolsonaro não impediu o aliado. Primeiro, Bolsonaro é o cara que... Depois é o Silveira. Não, porque o Bolsonaro não falou nada, né, deixou o cara fazer. Em dezembro de 2022, Duval disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF. Durante o encontro, o parlamentar conduzoria o magistrado a falar que, em algum de seus processos, ele ultrapassou a linha da Constituição, com o objetivo de prender Moraes e impedir a posse do presidente Luiz Nácio Lula da Silva, PT. Apesar dos argumentos apresentados pelos investigadores, Alexandre de Moraes não permitiu a prisão do senador. Porém, o ministro determinou a busca e apreensão nos locais ligados a Marcos Duval, em Brasília e no Espírito Santo. Né, então... Também ordenou que o parlamentar preste depoimento ao APF. De novo. Bom, a Polícia Federal fez na tarde desta quinta uma operação contra o senador. Ele está sendo investigado por obstrução nas investigações dos atos de 8 de janeiro. A PF utilizou as publicações do senador como indícios para a investigação. Né, tá aí a matéria. Esse é mais um, gente, que vai sair provavelmente da CPMI. Fiquem observando, né, ó. Opa, aí eu batendo de novo aqui nas coisas. Observem bem, fiquem... Fiquem observando... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, gente, que tem um negócio aqui fora do padrão. Pronto. Fiquem observando nesse detalhe. Aos poucos, aos poucos, a oposição de Lula vai sendo afastada de todo o contexto. Nós temos agora, depois do... Depois do... Deltan Dallagnol, nós temos agora a questão do Moro. Tem uma ação do TR contra o Moro que já está andando. A caçação dele. A gente teve o Rogério Marinho. Observem bem, o Rogério Marinho. Vejam que são nomes que entraram agora nessa legislatura. Nós temos nomes de legislaturas anteriores, duas, três, quatro legislaturas atrás, que estão até o pescoço de processos antigos e não andam. E não andam. Observem isso. Agora nós estamos vendo o Marcos Duval. Não que eu confie nele, né? Mas essa ação é meio complicada. É um pouco meio complicada, né? O André Fernandes, que é o cara da CPMI também, que é o cara que fez o pedido, provavelmente também vai entrar nessa linha também. Observem, o cara pede para se investigar, mas vai ser investigado como se tivesse obstruído. Vai entrar nessa linha também. O Marcos Duval, eu não estou vendo ele obstruir nada. Pelo contrário, ele está buscando, nesse quesito, ele está buscando ali as investigações. Ele não tem atrapalhado as investigações. Não tem visto dessa forma. O que aparenta é que ele tem algo, como ele disse, que pode dar um colapso aí no sistema e o sistema quer impedir que ele divulgue isso. No entanto, ele também não apresentou nada até agora, o que pode caracterizar aí também, de uma certa maneira, até um crime. Enfim, porque ele fica insuflando uma ideia de algo que ele disse que tem e até agora não apresentou nada. Então, assim, está complicado, gente. Essa questão do Marcos Duval é complicada, porque lá atrás é como a gente... Lá atrás, ele primeiro, segundo ele, estava defendendo o Moraes, depois estava defendendo o Bolsonaro, depois estava atacando um, atacando o outro. Foram quatro depoimentos, quatro versões diferentes do assunto. Então, assim, fica difícil até a gente falar sobre o caso Marcos Duval. Dizer que o Supremo está certo ou está errado, fica até difícil, dada aí a forma que ele tem atuado. Falado, falado, mas enfim, vamos tocar o barco. Assim, eu ainda tenho aquela... Apesar dos pesares, eu acho que a ação contra ele é uma ação um pouco meia, fora da proporcionalidade, né? Se a gente colocar na balança junto com outros senadores, deputados e governadores aí que tiveram práticas em atos envolvendo corrupção que são muito mais graves do que o que a gente está vendo agora. Mas tudo bem, vamos aguardar para ver o resultado. Como eu disse, dos malhos menores, o Supremo negou aí, né? O Moraes não permitiu a prisão dele. Não sei se talvez, né? Por causa disso, vai haver aí uma conversa entre ele e Alexandre de Moraes e não sei. Vamos aguardar, ele vai depor, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos para os comentários para a gente finalizar, gente. Fátima Menezes, minha amiga, ela comentou aqui, às vezes a justiça acontece, né? Comentou no vídeo. Urgente, Randolfe perde a ação contra Bolsonaro. Está aí marcado o comentário, mais um para a gente finalizar. A Terezinha Pereira, minha amiga, ela comentou aqui, quanto vai ser a multa do consórcio do Nordeste por desviar milhões do dinheiro da saúde? Ah, minha amiga, multa deles é poder gastar o dinheiro, isso sim. Urgente, Randolfe perde a ação contra Bolsonaro. Está aí. Um abraço. Daqui a pouco mais. Fui, gente.